Brega Funk em luto. A gente fala aqui da Policlínica, onde estão amigos e parentes do Daniel, do MC, é o louco. Assim que ele era conhecido, pioneiro do Brega Funk, com o Tchevchenko, com o qual ele faz dupla, fez dupla durante anos. Já chegaram a viúva agora, o filhinho pequeno, Tchevchenko também está aqui, bem afastado, chorando muito, sendo amparado por parentes e amigos, não tem condição nenhuma de dar entrevista. A viúva está ali do outro lado também, sendo acompanhada, amparada por parentes, e tudo aconteceu, segundo os amigos, e eu conversei rapidamente, Jernan, durante um treino. Ele desceu para malhar na academia do prédio onde morava, estava caminhando na esteira quando passou mal. Foi socorrido, trazido aqui para a Policlínica, onde não resistiu. É o Cleiton Silva, 34 anos. É o louco, que tem mais de 15 anos de história, inclusive é pioneiro, como eu disse, do Brega Funk, aqui em Pernambuco. Eu estou com o produtor dele, o César, que aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem, ainda está muito abalado, claro, não é para menos. Foi muito triste assim que chegou a informação até você, meus sentimentos. Obrigado, foi muito triste porque a gente tinha se falado pela manhã, né, e de repente a gente se depara com uma notícia dessa, que ele tinha passado mal e tinha sido socorrido, e para a gente vir diretamente para cá. Foi questão de, a diferença de tempo que a gente chegou aqui depois dele, foi questão de cinco minutos no máximo. O que chama a atenção é que pela manhã ele estava muito feliz, inclusive chegou a gravar um vídeo na academia treinando. Mandou um vídeo para a gente treinando, na paz, tranquilo, normal, com outra pessoa qualquer. Foi, fez os afazeres deles, levou o filhinho dele para a escola, como de rotina, todos os dias. E de repente, foi muito rápido, foi muito rápido. Isso foi muito rápido, eu nunca vi isso não. É muito triste, muito triste. E é o Luque, um cara bom, que sempre pregou o bem. E de repente a gente recebe uma notícia triste dessa, é muito, muito doloroso mesmo, muito doloroso. E a gente que junta todos os dias, família, né? E a gente hoje está nessa situação, não caiu a ficha ainda, na verdade, entendeu? Não caiu ainda, a gente ainda está consternado com o que está tudo acontecendo ainda, a gente não está sem acreditar. E foi muito rápido, muito, muito, muito rápido mesmo. Foi questão de minutos. E a gente perdeu o nosso irmão, nosso querido, é o Luque. Não é conhecido, é triste, é triste uma situação dessa, isso daí. Filhinho dele aí, que nem, não quero nem imaginar. Que ele era muito apegado ao filho dele, à família. É o Luque era um cara sem palavras, quem conhecia ele sabe da pessoa que ele era. É difícil, é difícil, é muito difícil mesmo, acreditar. O pregafanque está de luto, porque falar nesse movimento sem lembrar do É o Louco, do Tchavitchenko, não tem como. Não tem como, é uma marca, né? É uma marca pernambucana. Tchavitchenko é o Louco, quem é que não conhece Tchavitchenko é o Louco em Pernambuco? Quem não conhece os meninos do Passinho? A favela está de luto, como diz ali. Só quem conhece o Louco sabe, da pessoa que é o Louco era. É triste, Rafael, é triste, velho. É triste, a fecha ainda não caiu não, bicho. Eu estar aqui falando um negócio desse. Eu queria estar falando de vitórias, de conquistas, né? Mas disso é difícil, velho. Menos de um ano o Gabriel foi embora, fazer um ano agora. E agora é o Louco, velho. É difícil, é muita pancada em cima da outra. Imagina a família, né? É bronca, velho. Não sei o que dizer mais, não sei o que falar, não tenho o que falar dele. Que é o Louco. Juntar, só quem conhece. Você vê como é que está. Você tira por aí, como é que já está por aqui a notícia aí. Que era um cara do bem, velho. Do bem, só fazia o bem. Só fazia o bem. E agora... Tá lá, papai de céu. Bronca, velho. Meus sentimentos mais uma vez, César. Muito obrigado por conversar com a nossa equipe de reportagem nesse momento tão difícil. Que Deus conforte o seu coração, de todos os amigos e de toda a família. Só para finalizar essa entrevista com você, ele vai deixar um legado enorme, né? Ah, com certeza. Não tem nem como pensar, não tem nem o que dizer. A história dele ele fez, né? São 18 anos de dupla, né? De Tiago Tchenk é o Louco. Não são 18 dias, nem 10 dias. São 18 de caminhada. Você dividir um palco durante 18 anos com uma pessoa e de repente essa pessoa não fazer mais parte da sua vida. É complicado, é complicado pra caramba, velho.